Atenção, partida para o sexto páreo do programa. Os animais saem agrupados, ainda não temos definições. Agora sim, já pode-se notar que vai para a dianteira o compadre do faxina com o forçando lá pelo meio de raia, Nick Faldo. Nick Faldo avança, domina, vai para a ponta. O compadre do faxina vai em cima do Vinhatico, corre no terceiro lugar. Candahar em quarto, o caramba do faxina vai em quinto. O último vai o Saracina, em penúltimo corre o Superlatino. Vão assim cruzando os 1.400 sinais e a ponta é do Nick Faldo. Nick Faldo é o ponteiro, traz vantagem de cabeça para o compadre do faxina. Em cima do três corpos, o Vinhatico corre em terceiro. Candahar lá por fora em quarto, cabeça para o quinto colocado, que é caramba do faxina. A seguir aparece a Bela Dubai em sexto, o Superlatino em sétimo. Dóminos, oitavo, último, o Saracino. Já vão descendo assim a primeira parte da curva. E agora o compadre do faxina saiu tirando na primeira parte da curva. 3, 4 e 5 para o Nick Faldo, ficando no segundo lugar. Enquanto o Vinhatico melhora e vai brincar pelo segundo lugar. Candahar vai em quarto, o Bela Dubai em quinto. Superlatino em sexto, caramba do faxina em sétimo. Dóminos e o Saracino vão cada vez mais longe. Vamos para a segunda parte da curva e o compadre do faxina tem 5 e 6 corpos para Vinhatico. Em segundo, comporam a última curva e já entram pela gara final. E a ponta de compadre do faxina, 4 e 5 corpos para Vinhatico. Em segundo, Candahar pega a carreira pelo lado de fora e já vem buscar o segundo lugar também. Candahar começa a apertar o cerco. A ponta de compadre do faxina, Candahar e Vinhatico vão carregando. Vão brigando pelo segundo lugar em leque os três. Compadre do faxina, Vinhatico, Candahar. Os outros não existem. Cruzaram os 200 metros. Compadre do faxina, Vinhatico, Vinhatico, aperta o cerco, vamo fora. Já vai atacando, vai emparelhando, vai dominando. Vão para a ponta, cabeça, compadre do faxina, apanha de canhota, reage. Vinhatico se joga para dentro e o compadre do faxina reage por isso. Compadre do faxina, Vinhatico, dominou. Cruzou, rapaz, afinal. Depois, Candahar. E a seguir, Dóminos. Está aí o resultado do páreo.